Agora é a hora da gente homenagear o nosso amigo cantor de Assis Martins. Vem pra cá, de Assis Martins! Beleza! Meu amigo de Assis Martins. Tudo bom? Grande cantor de Assis Martins. Boa tarde, meu querido. Mas tá bonitão o cantor de Assis Martins. Rapaz, o véio da lancha tem que andar bem arrumadinho. Rapaz, o véio da lancha tá arrebentando, viu? Parabéns por muito sucesso, viu? Obrigado, obrigado. Você tá fazendo muito sucesso em todo o Brasil, tá estourado nas redes sociais e nas televisões também, viu? É, convidar o pessoal pra ir no meu canal do YouTube. Lá nós temos 35 mil seguidores, graças a Deus. E também no Instagram, que hoje o grande lance é o Instagram, né? É arroba de Assis Martins cantor, de Assis com DI, viu? Quero vocês me seguindo lá no Instagram, por favor, vamos lá. Tranquilo, já foi jurado do show do Tato Júnior. Canta sempre no show do Tato Júnior. Tá com um clipe aí estouradíssimo no nosso programa. E é um grande parceiro. Muito bom ter você. Ó, você é um cara de muito talento e muita sorte, Tato. Porque esse seu programa é como alguém falou ali, uma semente que foi lançada. Foi o Amaury, foi? Amaury Júnior. Isso é uma semente que foi lançada e a vida é assim. É levada também pelo vento. Às vezes a semente nasce do lado do rio e dá um vento, ela vai renascer lá do outro lado, florescer. E dali é uma nova vida. E é uma nova vida pra você como apresentador e como artistas. Parabéns pelos três anos de programa. Muito obrigado, Deus. Obrigado por a parceria de estar sempre me apoiando, viu? Rapaz, você merece, a televisão merece, porque é uma coisa nova no Ceará. Tá todo mundo de olho nessa televisão. Maravilha. É, e no seu programa também. Manda um abraço pro Misericame. Ô, nosso amigo Ramon. Gente, figura maravilhosa. Cleito Boris, meu colega, 22 anos de júri, né? Fomos jurados juntos, estamos aqui, né? Manda um abraço pra todo mundo que acompanha seus patrocinadores, tá certo? Obrigado. Olha, esse júri maravilhoso aí. Nossa, jurado aí são show demais. Bruno Luiz, estourado, mas vai estourar muito mais ainda, viu? Pode esperar. Esse garoto, a história dele vai longe, viu? Tato, muito obrigado. Obrigado a você, querido. Seu troféu, ó, homenagem aqui do show do Tato Júnior. Você é muito merecedor desse troféu, viu, de Assis? Por tudo, como cantor, como advogado, como grande amigo que você é, como ser humano maravilhoso, viu? Você é um adulto meninão. Obrigado, obrigado, ofereço a todos vocês e toda a produção do seu programa, diretores, cinegrafistas, todos estão de parabéns. A produção como um todo. Obrigado, viu? Valeu. Muito obrigado, valeu. Obrigado. Obrigado.